E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com produto lançamento, a nossa coleção só em modéis, Elos Inquebráveis, tá? Então vou tentar aqui fazer um unboxing meio rápido com o semi-review dessa coleção, mas vocês também podem assistir todos os reviews que eu já fiz dessa coleção no canal, tudo bem? Então lá vão ter algumas coisinhas, só ajustar aqui, lá já vai ter tipo uma análise completa rápida da coleção, uma análise mais detalhada, uma buy list pra você saber as reais cartas que você precisa comprar aqui pra participar do cenário competitivo e claro, as mais interessantes ali também para coleção, beleza? Então vamos lá, Elos Inquebráveis é uma junção de três coleções aí do Japão para nós aqui do Ocidente, esse final de semana vai estar rolando um pré-lançamento em São Paulo lá pela Playground Games, onde eu vou estar participando e cobrindo, vai ser um pré-release muito da hora porque vai estar incluso o kit lá, então eu acho que é um grande pré-release, sabe assim? O primeiro nosso com o kit é uma mudança pro Brasil, em tempos que o Brasil tá bem demais no Pokémon TCG, né? Gustavo Ada acabou de ganhar o International Europeu, velho, então tipo 11 torneios desses aí internacionais, o brasileiro venceu agora um deles, então cara, grande feito, coisa aí do time Playground, né? Mandando bem demais desde que ele surgiu, surgiu no Latin America International dessa temporada, então o time que surgiu agora já ganhou o International, ganhou vários Special Events, então coisa muito massa. Então aproveite, fica aí com a gente, parabéns ao Brasil que tá passando por esse excelente momento aí no Pokémon TCG. Uma parceria fortalecida pela batalha, lembrando que essa é a segunda coleção onde tem os Pokémons Tag Team, né? Os Pokémons aliados aqui, traduzido pra nós. Vamos conhecer como é que vai ser isso daqui. Todas as cartas avulsas dessa coleção você já encontra no site da Playground, né? Você vai ter lá os melhores preços e você pode usar o cupom TioSan pra ganhar 5% de desconto nas suas compras. Primeiro booster aqui com o Marshadow e Machamp. Será que teremos Tag Team nesse vídeo de hoje? Conseguiremos abrir aqui algumas coisas? Temos aqui de início, vamos dar uma focada, um Venonete, Jigglypuff, uau, que bonito, cara, essa arte do Jigglypuff, eu nem lembrava dessa arte. Tem carta que você vai ver nos spoilers e você fica meio perdido, mas quando você vê assim você acha bonitão, um Jigglypuff bonitaço. Spearow também bonito. Temos um Porygon 2 aqui e, 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 e um Dodril como raro, um Dodril do Tri-Atac, né, que fogo elétrico, gelo. E temos um Esper Reverse Yolo. E aqui tá um códigozinho pra vocês, provavelmente esse código ainda não tá valendo quando vocês assistirem o vídeo. Mas é um oferecimento aí da Playground, muitíssimo obrigado, nosso parceiro oficial do canal. Agora abri um booster aqui com a arte do Melmetal e Lucario. Temos aqui um Sr. Poliwag, Koffin, Lictang, Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho! Alô, meu amigo, Gabriel Carvalho! Abraços aí pra você, já tiramos um tag team aqui. Ele é Fuarte e ele é Buzzhole e Feromosa. E não é Fuarte não, é Secreta, caramba! É a Secreta rara isso, é demais, né? Caramba, mano, que bonito, velho! Buzzhole e Feromosa secretaça! Soco jato! Uau! Mano, que bonito, cara, isso! Nossa, começamos com sorte demais da conta! Energia de luta aqui. Meu Deus, tô muito feliz com essa cara. Vou colocá-la aqui do lado do Detetive Pikachu, cara. Códigozinho aí pra vocês. E vamos que vamos! Playgroundsp.com.br, hein? Vai ser o melhor site pra você adquirir, completar o seu deck, completar a sua coleção. Já tô adiantando. Squirtle, que bonito também esse Squirtle, hein? Highhorn. Desbravamento da Grimm. Carta muito boa, hein? Dessa coleção. E aqui temos um Gloom e um Togepi Reverse Olo. Carta aí de busca, né? Funcionando na mecânica de busca, pra buscar dois itens e tudo mais. Gardevoir e Sylveon. Será que vai ser ela hoje? Vamos lá. Temos aqui um Sr. Bellsprout, um Ghastly, uma Carvanha, um Lyron, um esloubro holográfico, bonito, e uma energia de grama. Códigozinho pra vocês. Ah, rapaz, esse daqui é o Fera do Baile, hein? Um mito absoluto nessa coleção. Charizard, Reshiram. Inclusive, é a carta que não deixa essa aqui que a gente tirou jogar. Porque lá no Japão eles vão saindo meio que dividido. Primeiro saiu ele. Quando ele saiu, o Bazzoli e Ferromosa, era meta total. Mas aí, quando chega o Charizard, Reshiram ali, né, cara? Fogo, é meio absurdo. Ó, Usina Elétrica. Essa carta aqui vai jogar muito, hein? Guardem essa carta aqui. Não passem ela por um valor inicial aí, que vocês acharam que ela vai custar. Essa carta ainda vai ver muito o jogo. Pokémon GX e X não tem habilidade. Se previnam com isso. Olha ele aqui. Esse aqui também vai jogar demais, cara. Já chega jogando, né? No Quagsar Naganadel ali. Aí você pode pôr um Quagsar Atacante. Ele é do tipo Luta e Ataca com Energia de Água. Excelente, né? Pega as energias do Quagsar, move pra ele. Com a habilidade do Quagsar, você consegue nocautear aí todo mundo com fraqueza lutado. Eu sou o Arc GX, Pikachu, Zecrow. Carta muito boa aí de resposta contra o Meta, no momento. Energia Metálica. Códigozinho pra vocês. Vamos lá. Minha primeira Booster Box. São meus primeiros Boosters aqui. Meio emocionado. Temos um Meow Substitute, Geodude, um Froakie, um Frogardier, um Condutor de Criatura. Bom, isso daqui... E aqui tiramos uma Janine Holográfica, Reverse Olo. Se você tiver com seis cartas de prêmio e não tiver comprado nenhuma ainda, atacou com o GX, é uma carta muito boa, inclusive com o Dozol e Feromosa, né? Taticamente falando. Eles fazem um certo combo aí. Deixa você comprar cartas a mais de prêmio. E o GX dele também deixa você comprar três cartas de prêmio ali, né? Meio louco isso daí. Então é isso. Você consegue comprar muitas coisas aí, dependendo da situação, até fechar o jogo. Numa situação bem hipotética com apenas um ataque. É muito difícil, mas é o nosso combo exódia do formato aí, vamos dizer assim. Temos aqui um Sr. Odish, Wooper, Kotonin, Chatote. Olha essa arte desse Chatote, cara. Temos um Radar Eletromagnético, carta excelente, que vai buscar Pikachu, Zecron, vai buscar Zapdos. Zapdos não, né? Ele busca GX e X. Mas vai buscar Dedenia GX, por exemplo. É uma carta muito boa aí pra buscar esse tipo de Pokémon. E aqui tiramos um Ghastly, Reverse Olo. Códigozinho pra vocês. Se não tiver valendo esse código, galera, vamos salvando os prints aí. Esse vídeo é gravado e renderizado em Full HD, então você consegue achê-lo na melhor qualidade possível aí depois. E aí, assim que os códigos liberarem, vai ser de quem chegar primeiro aí, né? Capuz furtivo, temos um Meowstic e uma energia psíquica. Vamos lá. Temos aqui um poderoso Zubat, um dos Pokémon favoritos aí, né? Da franquia, sem dúvida alguma. O Spritzle, que ninguém conhece. Um Doodle. Estratégia do Tenente Surge. Essa daqui é a cartinha que vai quebrar o meta, será? Regra básica, só pode usar um apoiador por turno. Surge fala, não. Se você estiver perdendo, você pode jogar três cartas do apoiador no turno, incluindo essa carta. É meio embaçado isso, né? Stamfisk aí do dano infinito, né, cara? Olha aí, 30 de dano pra cada um dos seus pokémons que tiver marcador de dano. Por uma double. Um atacante forte, né? Dependendo da situação, pra cada pokémon que tiver marcador de dano. Então, não adianta ter mais marcadores de dano nele. Ele comba muito com o Spiritomb também dessa coleção. Vamos ver se a gente vai abrir algum Spiritomb aqui. Temos um Tentacu aqui com a Janine atrás. Arte bem massa, né? Bem foda. Bolha Jitsu. Temos um Cabrawler. Um Sundial. Um Exílio do Giovanni. Carta ótima pra sair descartando os pokémons. Habilidade. Aqueles que entram, fazem alguma coisa quando entram em campo, buscam alguma coisa. Mas depois eles ficam ocupando espaço no banco. O Exílio do Giovanni. Você consegue descartar esses pokémons. Liberar espaço no seu banco pra você continuar jogando. E eles também, né, são pokémons habilidade. Que entram só pra fazer aquele tipo de habilidade mesmo. Então, eles podem ser descartados sem remorso no coração. Exílio do Giovanni. Jiu-Gong. Opa! Aqui o Jiu-Gong. O Jiu-Gong tava dando uma certa polêmica aí, né? Uma dúvida da galera. A tradução lá a gente tinha colocado 60 de vida. Ele tem 120. Descarte duas energias deste pokémons e se atacar os 60 pontos de dano a dois pokémons do seu oponente. Ele aceita a energia tripla e não aplica a fraqueza e resistência no pokémons do banco. Alguém pegou e falou, o ataque do Jiu-Gong não aplica a fraqueza e resistência. Se tiver um Baby Blascephala na frente, aplica sim. Você vai bater 180 nele, né? 120 nele. 160 vezes 2. Jiu-Gong ganha carta muito boa ante os decks elétricos. Ou pra dar um deck de fogo. Pra dar uma maciada aí nos decks de fogo, né? Porque eles são muito grandes. Tipo o Reshiram. Charizard. Não sei se vou tirar um aqui, mas ele é muito grande. Ele tem um ataque Outrage, né? Bate um dano pra cada dano nele. Ó. Esse Diglett também comba muito. Inclusive com o Giovanni Exile, né? Você pode sair descartando carta do deck do oponente se descartar ele por isso. Aron. Temos um Tentacruel. Um Pokégear 3.0. Um reprint muito interessante que voltou nessa coleção. Outro Sundial. Só que dessa vez é Arciolo com outra arte. Nem sabia que tinha tanto de Sundial nessa coleção. Mas é isso. Jacarezinho, hein? Temos aqui um Sr. Markrow. Odish. Salandit. Ilha Empoeirada. Ilha Empoeirada é que sempre que qualquer um dos jogadores trocar o seu Pokémon ativo envenenado por um do próprio dele ali no banco, o efeito de uma carta de treinador ou novo Pokémon ativo será afetado por aquela condição especial. Então, é isso. Mantenha ali as condições especiais. Aqui temos um Golbat e um Krabbe Reverse Oro. Bom, depois da nossa secreta aqui, né? Do Buzzword e Ferramosa. Até agora uma Booster Box que não se torna muito interessante, né? Já estamos indo aqui pra primeira metade dela. Tomara que a gente não zique aqui. Mas se zicar na minha, eu tenho certeza que a sua vai vir boa. Eu sei que essa coleção acabou vazando um pouco antes. Pra você que já conseguiu abrir produtos dessa coleção, como é que foi o seu loot aí? Coloca nos comentários. Porque distribuidores entregaram essa coleção um pouco antes. Inclusive, é um dos motivos pra gente estar tendo aqui o privilégio, né? De estar abrindo as cartas dessa coleção. Porque os spoilers já foram dados. Não tem nenhuma carta que a gente não saiba que não vai ter nessa coleção. Não existe um motivo pra ficar escondendo isso daqui agora. Mas o lançamento oficial dela é nesse final de semana. Temos aqui um Ratatá, Goldin, Goldin, Diglett, Jalola, Pyukumuku, uma Clefa. E um Stakataka, raro, holográfico, mas aqui ele veio como Reverse. Stakataka do pré-release, né? É uma das possíveis promo do pré-release aí pra você. Mais um código. Vamos lá. Meu Metal Lucario é uma outra tag team muito bom também pra se tirar aqui. Temos uma Ekans, bem da hora. Carvanha, Litten, uma Barreira do Núcleo Metálico. Carta interessante aí pra quem vai jogar de wall essa temporada. Pra quem vai jogar de controle. Temos um Cristal do Fogo. Carta também extremamente interessante pra quem vai jogar de fogo nessa temporada, né? Ajuda bastante. Pega três cartas de energia da pele de descarte e coloca na mão. E aqui temos um Marorak, da equipe Rocket. Ali no fundo. Reverse 1. Isso aí. Códigozinho pra nós. Pra vocês. Vamos que vamos. Guardiavore Silvium. Tenho aqui um Sr. Darumaka. Um Caterpie. Um Kotonin. Firol. Um Graveler. E um Sandile. Reverse 1. Código. Elos Inquebrados. Nosso último booster da primeira metade. Será que a gente vai terminar metade de uma box com apenas uma outra rara? Será? Será? Tomara que. Tomara que não. Tomara que seja aqui. Vai. Vai ser aqui. Krabby. Espor. Porygon. Spray de Involução Z. Temos a Miss Magus. Carta que vai jogar bem aí também. Pra quem joga gosta da área de controle e tudo mais. E uma energia de grama. Bom. Talvez algumas pessoas estejam estranhando que, poxa, parece que tem menos outra rara nessa box. O que acontece é que acabaram aquela nomenclatura de outra rara Estrela Prisma. A última coleção que tinha Pokémon Estrela Prisma foi a Soilua 9. Da Soilua 10 pra frente, eles acabaram aí com essa pegada dos Estrela Prisma, tá? Infelizmente não vem mais. Então isso ajudava a box a dar uma engordada assim na temática de cartas ultra raras. Vamos pegar aqui a nossa metade final. Vamos abrir sem muito drama aqui. Temos um Zubat, Poliweb, High Horn, Whippin'Bell e uma Cartana Holográfica. Carta boa também. Por uma energia ele consegue dar 10 mais 120 de dano se você tiver exatamente 4 cartas de Premium. Então, dependendo da situação aí, você pode até atacar mais de uma vez com esse ataque por uma energia só, causando 130 de dano. Muitos Pokémon com fraqueza a grama. Esses 130 pode virar 260. É algo bem chamativo mesmo. É uma carta bem fácil aí de tetear, de usar em resposta contra esses decks com Pokémon de fraqueza a grama. Você pode inclusive usá-la como uma carta Rainbow, né? Assim você pode usar em qualquer deck. Desde que o seu deck tenha uma certa dificuldade com esses Pokémon que tem fraqueza a grama. Black and Rock GX, Weylord, Giglet, Gigli Puffy, Bells Pro, Cristal de Fogo top, Venomoth top também e uma energia aqui. Também, será que vamos tirar um GX regular, né? Será que vamos tirar só Tag Team aqui nos boosters? Vamos lá, Sandile, Tentacu, Koffin, Armadilha do Koga, Ilha Empoeirada e temos um Giglet Reverse Olo. Essa coleção é muito gigante. Tem muitas cartas diferentes nela. É uma junção de três cartas que... Três coleções que não eram muito pequenas no Japão, então é algo bem difícil de lidar. Murkrow, Grigar, Melton, Estratégia do Tenente Surge de novo. Carta boa de se tirar aqui. E o Persham, é uma outra opção sua. Se você for jogar o pré-lançamento da coleção, pode ser uma das promos que vai vir aí no seu kit, o Persham. Energia de Fogo e temos código pra vocês aí de Soilua 10. Vamos lá pra Reshiram Charizard. Temos aqui um Ghastly, um Togepi, um Pikachu. Eu acho essa arte do Pikachu incrível. Meu amigo, se você estiver perto de mim, me dê um Pikachu desse pra eu assinar pra vocês. Se você quiser uma assinatura minha, é claro. Ele parece um Pikachu muito bom de desenhar. Fácil de colocar óculos, fazer umas pegadas muito loucas. Eu vou inventar uns desenhos muito loucos. A arte desse Pikachu é muito linda. Dá um foco aí nesse Pikachu. Olha que coisa maravilhosa. Parabéns aí, senhor. Nagimizu. Nagimizu. Muito boa a sua carta, viu? Pedra do Crepúcio. Carta boa aí também pra quem vai jogar, né? Como Smag, o Zonchkroll, o Chandelure ou o Age Slash. Haunter. E temos uma Clef agora. Reverse Olo. A volta dos Babies aí aqui, né? Pro Pokémon que se já... Agora o Fufoca acho que ficou melhor. Códigozinho aí pra vocês. Caramba! Mano, eu quero ver três ultra raras aqui, pelo menos. Lembrando que essa coleção, infelizmente, teve o preço aumentado, né? Agora. O preço tabelado dela subiu. Não é uma coisa que eu acho muito legal. Cartanista da Ultra Floresta. Tiramos um zero a hora, o mesmo que vem no deck inicial. E um código pra vocês. É muito ruim ver o preço do Booster subindo, né? A Booster Box ficando mais cara. Acho que agora o preço tabelado dela é 210 reais, 209,90. Então já passou aí da casa dos 200 e a gente tem que ver um ratio melhor aqui, né? Ó, pingente de fada, de habilidade. É muito bom esse pingente, assim como o pingente elétrico também. Vamos ver se eu vou tirar aqui nessa coleção. Temos um War Tuttle e um High Horn. Tá vendo esses Squared ou War Tuttle? Porque nessa coleção tem Blastoise GX, viu, galera? Não sei se eu vou conseguir tirar um nesses Boosters aqui pra mostrar pra vocês os meus Unbox. Mas ele tá aí. Aqui vem uma outra rara, hein? Vamos lá. Gligar. Spritzel. Spirul. Red Gate. Parece que é uma dourada. Uma dourada item. Dourada item. Dourada item. Condutor de criatura. Puts, não é meio que o melhor a ser tirada aqui. Mas beleza. Tá aí. É um combo, né? Acabou que a gente tá tirando o combo aqui na sua versão mais cara. Né? Vem uma box aqui fazendo um parzinho interessante. Olha o brilho dessas cartas, Hélio. Olha que massa. Dá pra ver fácil, né, que elas têm alto relevo aqui. Do jeito que bate a iluminação. São cartas muito, mas muito bonitas mesmo. Condutor de criatura, então, em Feralmosa. Até agora é o que a gente tem de ultra rara nesta box. Nesta primeira box. Se eu colocar aqui perto do detetive Pikachu. Vamos seguindo, abrindo o booster. Se vier de três a quatro cartas na box, eu acho massa. Ultra rara. Pikachu, Grubbin, Gastly, Gabriel Carvalho. Abraços aí pra quem chama Gabriel Carvalho. Janine, Feral, você acabou de ganhar uma carta no Pokémon do CG. Vai poder usar ela como foto de perfil, sei lá. Aproveite. Se eu tivesse algum treinador que fosse traduzido como Lucas, eu ia chamar-se. O Locker, talvez, acho que foi o que passou mais perto de poder chamar Lucas. Poliwag, Eclans, Cubone, Raidon. Machadinha de Gelo. Ó, ficou melhor do que o nome inglês. Eu, sendo bem sincero, parabéns aí pra quem traduziu. O nome inglês era muito ruim. Consegui uma tradução que pelo menos melhora aqui pra nós. Machadinha de Gelo, achei ok. Sharpê do Reverse Olo. O do inglês é Ice Ice, Nananã, X. É, tipo, é bem ruim. É um nome grande e bobo, sabe, pra nome de carta. Temos aqui um Sr. Porygon, um Caterpie, uma Clefairy, um Inkyateco de energias. Isso aqui, ó, o Fidget Spinner de energias. Poxa, traduzissem logo pra Fidget Spinner, não custava nada. Marrock e uma Energia de Fogo. Temos aqui um códigozinho, vamos que vamos pra gente não demorar perto aí dos 30 minutos. Mas eu acho que não, né? Um Ambuster Box não precisa de muito mais do que isso pra abrir. Vocês gostam dos Unboxings Direto ou dos Unboxings mais... Mais... Demorados, explicando. Caixa Surpresa. Aqui a gente tem um Torracat e um Instant Fisk Reverse. Essa Caixa Surpresa pode ser bastante interessante. A gente jogou lá no Meta japonês e em algumas versões de decks aí com a temática de controle. Temos aqui um Ratatá, Venonete, Darumaka, Metapod, Sand Slash. Também é um dos arquétipos aí que pode vir no seu kit pré-release. Não como promo, mas é uma das cartas que jogam aí na coleção. Bem difícil, hein, cara? Tem muita coisa na coleção, é difícil abrir as coisas que você quer. Inkey, Tangela, Goldin, Goldin, Holy Reel, Spray de Involução Z e um Whopper Reverse. Códigozinho aí pra vocês. Vamos que vamos. Squirtle, bonitaço. Squirtle, Squirtle. Ó, veio outra rara aqui. Salandite, Sushru, Pingente Fada Elétrica, é o top. E aqui a gente tirou um GX, é um Wism Scott. Wism Scott GX, do tipo Fada. É uma carta levemente interessante. Lá no Japão funcionou isso daqui, tá? Algumas pessoas estão ignorando, falando que é algo que não é interessante. Mas ela tem uma habilidade no qual toda vez que for causar dano, ela tem que jogar Karakuroa. Então isso já é uma chatice. Pode ser que pela sorte, sabe? Você domine a partida e muito. O ataque com uma energia de fada, ele começa a bater 10 de dano, mais 30 pra cada energia ligada nele. E cada vez que o oponente falhar os knockouts, quanto a ele aqui, você consegue ir aumentando o seu dano. E colocando cada vez mais uma pressão maior. Ainda veio com uma energia de fada aqui junto. Então é isso aí, o Wism Scott GX. Uma opção aí, é fácil, viu, jogar com essa carta. Uma opção fácil. Pra quem tá começando a jogar aí em Pokémon CG. Já vamos aqui para os últimos boosters. Temos um Froakie. Um Cabrawler. Um Odish. Porygon 2. Dojo de artes marciais. Esse estádio também vai ser muito foda. Quem tiver com energia básica aí de lutadora, né? Tipo, o Pokémon que não seja outra criatura, ele aumenta aí 10 de dano. Se você tiver perdendo a partida, ele aumenta 40. Aqui abrimos mais um Pärsha, dessa vez é Versiolo. E um código pra vocês. Esse estádio também vai ser um Bite Upgrade aí para os Pokémon de luta. Que esse aqui é muito bom, né, cara? O Marshadow Machamp. A gente não abriu ele. Pelo menos não ainda. Mas é um loot bem interessante aí de se colocar em consideração. Temos aqui o Sr. Grubbin. Geodude. Lita em energia tripla de aceleração. Tá aí. Vai ficar sem abrir nenhuma na box. Bom, e lembrando que energia tripla de aceleração. Aqui eu abri um Genesect. Uma energia de fada. Aqui um código. Essa energia aqui mesmo, por exemplo. Ela pode ser colocada aqui, ó. Pra cada energia ligada aí de Pokémon. Então, ela serve só pra um turno. E só pode ser ligada em Pokémon Evolução. Mas colocou essa energia aqui no Wisdom Scott. Aumentou 100 de dano já. Mais as energias que estão nele, entendeu? Então, você consegue fechar aí e fazer combos interessantes. É basicamente isso que faz essa energia tripla, viu? Ela serve como 3 energias incolores. Ela deixa você usar ataques, né? Interessantes, por exemplo. O ataque do Pershing aqui. São 3 energias. Então, só com uma. Você já supra aí o efeito do ataque. Mas você tem que descartar ela no final do turno. E ela é exclusiva de Evoluções. Vamos para o nosso último booster aqui. Com arte de Lucario, Melmetal. Será que a gente vai terminar com um quarteto aqui? De coisas interessantes? Ou será que vai morrer naquelas 3 mesmo? Slowpoke, Sundial, Meow, Radar Eletromagnético. E terminamos com o Ritmo Top. Que é o finalizador aí do combo. Esse booster veio com uma rara. Apesar dela ser holográfica, reversiola aqui, o Venomoth. A última parte do combo aí. O combo arrematador. É, para combar junto com o deck Rogue lá, né? Ritmo Chan, Ritmo Lee e Ritmo Top. Essas 3 cartas aí. Bom, esse foi um loot aqui da minha primeira booster box. Para conhecer a coleção, achei que foi bem proveitoso. O que eu tiro da minha box aqui de interessante, no fim das contas, é isso daqui. Esse é o meu loot final. Feromosa e Buzzword GX. Condutor de Criatura e Wism Scott. Três ultra raras, então. Eu vou abrir mais uma booster box, só que um pouco mais rápido. Vai ser naquela pegada de Speed Unboxing. E aí vocês vão poder tirar as conclusões aí. Se essa booster box está valendo a pena. Ou se, como quase na maioria das vezes, a gente é sempre melhor investir em cartas avulsas. Mas, para você que não tem nada da coleção, tem que comprar várias cartas comum em comum. Uma booster box aqui, para você ter esse loot aqui, de várias coisas interessantes, é sempre legal. Mas vocês viram que as cartas treinadoras, que são coisas muito boas também da coleção, a gente tirou praticamente uma de cada, né? Na maioria. A gente não tirou Red Challenge, por exemplo. Tem algumas aí que ficaram faltando. Então, é, carta avulsa acaba que, para você resolver a sua buy list, aproveite aí o site da Playground. É a melhor forma de você poupar o seu dinheiro. Invista em cartas avulsas, colocando o cupom do Tioce aí para 5% de desconto. Dá uma assistida no vídeo meu, da buy list, falando revisão dessa coleção. E lá você vai conseguir poupar um pouquinho aí. Compre na época de lançamento, que as cartas que vão jogar muito, elas sempre dão um up, hein? Lembre-se do Giraxi na sua Ilua 9. Cara, não deixe isso acontecer com outra carta mais uma vez, tá? Então, vai lá, aproveita, assiste o vídeo da Buy List. A gente compra lá na Playground para dar uma moral para o nosso patrocinador. E não esquece de colocar o cupom Tioce aí para ganhar 5% de desconto. Gostaram desse unboxing? Mataram aí um pouquinho da curiosidade de conhecer essa coleção? Eu daqui sim, eu vou continuar abrindo todos os outros produtos fazendo review. Se você quiser conhecê-los, basta ficar aqui no canal. Se você é novato, seja muito bem-vindo. Já se inscreva. E se você é inscrito, por favor, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, tudo bem? É muito importante o seu apoio. Então, se você puder tirar um tempinho aí, loga e deixa o seu like. Eu vou ser muito grato a isso, tá bom? Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Browfish dos Brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! We'll never forget the past. But what counts is our brand new start. Even if it hurts me or I get scared. And we'll never forget the past. Legenda Adriana Zanotto